Aí pessoal, beleza? Eu tô com o Galaxy A50 aqui, tá? E eu fiz alguns tutoriais aí a respeito desse adaptador que veio. Eu cheguei até a falar que era um adaptador de fone de ouvido e eu não sabia se era realmente isso. Gostaria de pedir primeiramente desculpa pela minha ignorância e depois de vários comentários aí, me explicaram pra que serve esse adaptador. Ele é uma antena de TV digital. Achei bem bacana e descobri hoje que tinha essa funcionalidade celular. O que acontece? Eu não tava achando o aplicativo da TV digital. Então hoje eu encontrei, tá? Ele já tá instalado no celular, mas ele não tava fácil de achar. Então hoje eu achei... Olha como funciona perfeito. Isso aqui é a Record, pessoal. Tá perfeito aqui, ó. Não trava nem nada. Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês e vou mostrar aqui passo a passo, tá bom? Abrindo a TV digital. Ó, iniciei aqui, tá? Vou virar a tela aqui. Tá? A anteninha aqui. E vou colocar aqui no Finder pra buscar o aplicativo, ó. Nem vou precisar. Ele já tá aqui, ó. TV digital, ó. O segundo aqui de cima. Clica nele. Tá? Ele já abriu a Record aqui. Tá bom? Tá bom? Ó, vou mudar de canal. Ó, TV clube. Vou mudar de novo. TV clube também, acho que é o mesmo canal. Vamos passar. Rede Brasil. Gazeta. A gazeta não tá pegando. Pegou, pegou, ó. TV câmera. 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 Pessoal, essa anteninha aqui desse celular pegou melhor que a antena da minha televisão. Esse canal aqui tá com dificuldade de achar ele. Vamos passar pra frente. Câmera franca. Eu tô na cidade de Franca, tá? Mas não achou. TV Senado. TV Cultura. Univesp. Não sei o que que é isso. Multicultura. SBT. Ó, não apareceu nada no SBT. Talvez eu tenha que sincronizar de novo, tá? Ó, essa aqui é o... É a Globo. Tá bom? Aparece a EPTV aqui porque eu tô no interior. Tá bom? Ó, a anteninha, tá? Esse aqui é um Galaxy A50. Pra quem não sabe, esse adaptador vem dentro do encarte da caixa. Tá bom? Vem bem escondidinho. Toma cuidado pra não jogar ele fora. Eu acho que deveria ter nas especificações dele, né? Na propaganda dele que ele tem TV digital. Eu comprei esse celular aqui depois de... Eu acho 3, 4 meses que eu vim a descobrir que ele tem TV digital, tá? É um recurso aí que pra mim não é muito interessante porque eu nem assisto TV, tá? Mas às vezes você quer assistir alguma coisa, quer assistir um jornal, eu acho que esse recurso vem a calhar, tá? Então é isso aí, pessoal. TV digital no Galaxy A50 da Samsung. Olha, pessoal. Perfeito. Eu tô dentro de uma sala, não tô em lugar aberto. Tá pegando bem, ó. Tá pegando bem. Tá? A janela aqui, ó. Ó. Pra vocês verem que eu tô no lugar fechado. Ele tá pegando direitinho, ó. Tá bom? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.